o sistema brasileiro não prevê a figura do ministro ditador enquanto não for criada a figura do ministro ditador, a solução para Alexandre Moraes é o impeachment Xandão em maus lençóis PGR é acionada contra o Alexandre Moraes por abuso de autoridade será que vai dar cadeia? será que vai destogar o togado? esses Harry Potter, será que vão cair um dia? Bom hoje vamos falar sobre isso porque fizemos vários vídeos mostrando para você os abusos do Alexandre Moraes e agora finalmente alguém aciona a PGR contra ele, então isso é muito bom meu nome é Fábio, se você não tiver inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque aqui agora é 22 minutos com o Fábio assista do começo ao fim para você entender tudo isso nós temos um vídeo do Dallagnol explicando aonde estão os crimes nós temos a grande mídia pessoal, a grande mídia mostrando os crimes o Alexandre Moraes ó meu amigo, um dia a gente chega lá então vamos primeiramente ao vídeo do Dallagnol depois vamos a grande mídia tá bom? vamos lá o ministro Alexandre Moraes precisa estudar processo penal ou então todos nós precisamos fazer um curso de atualização de processo penal para a gente entender que lei é essa que o ministro Alexandre Moraes está seguindo essa decisão do ministro Alexandre Moraes tem ilegalidades em série e eu vou listar aqui cinco delas e no final eu vou dizer para vocês o que deveria realmente acontecer se a nossa Constituição fosse levada a sério no Brasil vamos lá em primeiro lugar primeira ilegalidade Moraes mandou prender dois homens que seriam irmãos sendo um deles Fuzileiro Naval da Marinha segundo a Constituição de 88 se ela valer ainda se é que valer se não estiver valendo aqui a Constituição Alexandrina a Constituição Suprema uma Constituição que a gente desconhece mas se estiver valendo a Constituição de 1988 Fuzileiro Naval não tem foro privilegiado não tem foro por prerrogativa de função no Supremo nenhum dos dois presos tem foro privilegiado sendo assim qual é a competência do Supremo para processar e julgar esse caso? Nenhuma nenhuma nada zero dois segunda ilegalidade em segundo lugar não existe foro privilegiado da vítima o fato de os crimes terem sido cometidos contra ministros do Supremo contra seres supremos ou contra os seus familiares é absolutamente irrelevante irrelevante isso não atrai a competência do Supremo a competência é evidentemente da Justiça Federal da primeira instância por que da primeira instância? porque não tem ninguém com foro privilegiado por que federal e não estadual? porque em tese os crimes foram cometidos em razão da função do ministro de modo que eles afetam bens interesses jurídicos da União então Justiça Federal da primeira instância é um juiz técnico e concursado terceira ilegalidade impedimento em terceiro lugar Moraes jamais poderia ser relator ou juiz desse caso porque ele tem interesse direto no seu resultado que é a condenação e punição das pessoas que ameaçaram seus familiares isso aqui já era óbvio desde o começo mas o ministro simplesmente ignorou essa regra e decidiu mesmo assim se declarando impedido apenas depois as prisões e apenas para os crimes de ameaça mantendo a sua própria competência e relatoria em relação ao crime de abolição violenta do Estado democrático de direito o que é uma total aberração jurídica não existe impedimento circunstancial nem existe isso de escolher o momento do impedimento ah vou me declarar impedido depois não existe isso apenas a partir de agora sou impedido não o impedimento impacta todo o caso desde o começo porque ele já existia reconhecendo aí ou acarretando a inexistência para o direito dos atos praticados é pior do que nulidade a prisão decratada por juiz que se declarou impedido jamais poderia ser mantida quarta ilegalidade é o tal do desmembramento aí da investigação em quarto lugar não há vários fatos diferentes nesse caso não existem fatos diferentes que alguns vão ficar com o ministro Alexandre Moraes e outros contra o juiz não existe isso não existe nem um fato relacionado às ameaças e outro fato relacionado a uma tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito não os fatos criminosos são os mesmos são únicos são as ameaças ao ministro e à sua família o que se discute aí sim é qual o enquadramento jurídico desses fatos não existem vários fatos existem diferentes regras que incidem sobre os mesmos fatos alunos do primeiro ano da faculdade segundo ano já estão aprendendo isso a gente fala sobre conflito aparente de normas que são justamente como que você resolve a situação quando várias regras jurídicas incidem no mesmo caso nos mesmos fatos como você decidir qual é a regra que vai reger esse caso é a regra da ameaça ou é a regra da abolição violenta do estado democrático de direito mas mais uma vez os fatos são os mesmos os únicos se houver crime de abolição violenta do estado democrático de direito o que na minha visão não existe como eu já vou dizer então esse crime se ele existir ele absorve o crime de ameaça justamente porque o crime de abolição violenta é praticado mediante violência ou grave ameaça ou seja no tipo penal na descrição do crime que está lá no código penal a descrição do crime de estado de abuso ou de abolição violenta do estado democrático de direito lá na descrição desse crime no código penal está prevista a violência ou grave ameaça de modo que os dois crimes não vão poder ser imputados ao mesmo tempo aos investigados e se existisse abolição violenta de estado democrático de direito ele absorveria o crime de ameaça que é justamente um crime contra o ministro contra os seus familiares então o ministro estaria impedido de qualquer forma inclusive para atuar numa investigação ou processo sobre esse outro crime em quinto lugar não cabe prisão pessoas não se confundem com as instituições ameaças ao ministro não são ameaças ao estado democrático ameaças ao ministro não são ameaças ao Brasil não há indicativos de que esse crime de abolição violenta ao estado democrático de direito esteja configurado e sim o crime de ameaça e em relação a esse crime não cabe prisão preventiva em conclusão a decisão do ministro Alexandre Moraes por ter sido dada por um juiz impedido sequer existe no mundo jurídico ou seja ela é pior do que nula ela é inexistente se o STF estivesse seguindo a rigor a constituição Moraes sequer poderia ter decidido esse caso não só por ele estar impedido mas também porque o Supremo não tem competência já que os investigados não foram privilegiados tudo isso que eu estou falando não é uma matéria de interpretação não é algo discutível sobre qual caibam discussões diferentes visões tudo que eu estou falando tudo que a gente está falando aqui é absolutamente elementar a regra é clara é sólida é indiscutível e ela está sendo violada e não está sendo violada por descuido do ministro ele está rasgando a regra está se deixando para a regra está dizendo que ela não importa dane-se o congresso dane-se a constituição dane-se a lei dane-se a imparcialidade porque ele é a lei os supremos são a constituição e como é sim eu vou dizer claramente também qual é a solução para essa prisão que foi decretada inclusive mantida pelo ministro impedido a solução constitucional para isso existe e eu vou dizer para vocês qual é ela está lá no artigo 39 da lei 1079 de 1950 a lei do impeachment artigo 39 são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal item 2 proferir julgamento quando por lei seja suspeito e ele é pior do que suspeito é impedido é mais do que suspeito é super suspeito o sistema brasileiro não prevê a figura do ministro ditador enquanto não for criada a figura do ministro ditador a solução para Alexandre Moraes é o impeachment olha a figura do ministro ditador já foi criada faz algum tempo eu vi que quando o Moro ele foi absolvido daquele julgamento patético que nós vimos o Moro ele disse que ele confia na justiça ele confia ali nos togados os Harry Potter eu quero ver agora que o Moro está sendo criminalizado mais uma vez e aí vamos ver o que vai acontecer mas aqui está olha Fábio eu vi esse vídeo vamos agregar com o vídeo vamos agregar com esse vídeo preste atenção ah Fábio não vai acontecer nada olha você não pode ser assim nós temos que mais e mais pessoas quando haja um erro do Alexandre Moraes que eles levem até a PGR mesmo que não aconteça nada a gente tem que fazer isso a grande mídia começa a falar a grande mídia começa a falar sobre isso vou mostrar umas coisas muito fortes para vocês aqui olha Dallagnol Deltan Dallagnol aciona a PGR contra Moraes por abuso de autoridade e aí ele explica naquele vídeo mais ou menos assim o porquê que ele jogou para a PGR ex-deputado afirma que ministro agiu como juiz ao decretar a prisão de suspeitos de ameaçar sua família o ex-deputado federal Deltan Dallagnol do Novo junto aos pré-candidatos às eleições municipais de 2024 do Novo apresentou uma notícia crime a PGR Procuradoria Geral da República na terça-feira contra o ministro da Suprema Corte no Tribunal Federal Eleitoral e também do federal agora somente do federal Alexandre Moraes a notícia crime requer que a PGR apure os fatos que podem caracterizar crime de abuso de autoridade por parte de Alexandre Moraes quem é que está aqui e você fala assim Fábio olha na minha opinião ele cometeu um crime de abuso de autoridade porque o presidente o juiz que ele se coloca impedido num caso aonde essas pessoas ameaçaram sua família mas sendo que ele colocou essas pessoas na prisão quer dizer cara olha como ele se contradiz ele coloca a pessoa na prisão e depois ele diz que ele está impedido de julgá-la porque pode ser algo que ele ele vai ter bias ou seja a intenção dele por essas pessoas terem atacado sua família é colocá-los na cadeia só que ele já colocou-los na cadeia então se ele acha que ele não poderia julgar e teria que estar impedido ele os colocando na cadeia ele já julgou já botou as pessoas na cadeia então ele não poderia ter feito isso então concordo com a maioria de vocês aqui que sim ele cometeu o crime de abuso de autoridade a notícia crime se refere à decisão do ministro de mandar prender 31 de maio duas pessoas que teriam ameaçado ele próprio e os seus familiares o magistrado se declarou impedido de julgá-los porém manteve a prisão preventiva do suspeito pessoal se você manda prender alguém é porque você julgou alguém e aí você se coloca impedido de julgar sendo que você já julgou cara como que você vai prender alguém você julga na peça Dallagnol e os pré-candidatos indicam que o ministro agiu como juiz em um caso em que era vítima o fato caracteriza impedimento legal segundo eles Moraes estaria ciente do impedimento para decretar a prisão segundo eles Moraes estaria ciente do impedimento para decretar a prisão dos suspeitos mas seguiu com a decisão baseia-se em dispositivo do artigo 252 do código penal para defender que o ministro não tinha poder para exercer a jurisdição o artigo 252 do CPP descreve as hipóteses em que o juiz fica impedido de exercer sua função de jurisdição segundo o dispositivo ele fica impedido quando o próprio magistrado seu conjugue ou parentes forem parte no processo ou tenha interesse direto na causa e aí aquele imbecil a gente tem que botar aqui pessoal desculpa a gente tem que ver de novo porque porque agora a gente está lendo aqui a constituição só que uma parte da constituição a gente está lendo aí nós temos que vir aqui e mostrar mais uma vez para você isso aqui olha só isso aqui aquele imbecil olha só isso aqui pessoal vamos lá Alexandre de Moraes querendo o de peraí peraí botei o errado peraí 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 aqui olha isso olha de que Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido porque seria diretamente interessado no caso dos dois sujeitos que ameaçam ele e a família isso é uma aberração no que diz respeito às mensagens endereçadas a seus familiares Moraes se declarou impedido de seguir na relatoria do caso vocês querem a prova irrefutável a demonstração irrefutável de que essa tese é estúpida é errada o ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido para continuar na relatoria do caso quanta burrice que idiota que imbecil e aqui pessoal aqui está a lei a lei está bem clara aqui onde diz olha isso aqui é a lei pessoal é a lei olha só está bem aqui na lei pessoal o artigo 252 do CPP descreve as hipóteses em que o juiz fica impedido de exercer sua função então ele está impedido de exercer quando Fábio? quando o juiz está impedido de exercer sua função? segundo o dispositivo ele fica impedido quando o próprio magistrado seu conjunge ou parentes forem parte ou processo ou tem o interesse direto na causa então aqui foi a família do Alexandre de Moraes acusado a família foi atacada supostamente então ele tem o interesse direto teria que ser colocado de fora dessa luta além disso argumentam que a Suprema Corte falta ainda de competência para julgar o caso porque os suspeitos não tem foro privilegiado o STF a primeira instância do caso é da Justiça Federal em vez de encaminhar o pedido de prisão para a PGR para a primeira instância o STF ou para outro ministro do Supremo Alexandre de Moraes agiu como tem feito há tempos atropelando a Constituição e as leis diz Dallagnol o documento foi assinado pelo embaixador nacional do Partido Novo Deltan Dallagnol pela pré-candidata prefeitura a prefeitura do Rio Carolina Esponza e pelo pré-candidato vereador da capital fluminense o Jonathan de Mello Marinho então está aqui é claramente está nítido que ele errou está nítido que tem um erro e está nítido que se nós tivéssemos uma justiça no Brasil certamente ele estaria com problema olha só mais uma grande matéria aqui para falar sobre essa situação olha isso aqui pessoal olha isso pessoal virou o desforro olha isso aqui em fevereiro a polícia federal arquivou um inquérito aberto para apurar agressões que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes alegou ter sofrido junto com sua família no aeroporto de Roma à época à época o delegado Hiroshi Sakaki decidiu não indiciar o empresário Roberto e sua mulher Andréia e o gênero do casal Alex blá 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 por entender que as ofensas que o trio teria dirigido a Moraes além de tapa que Zanatta desferiu contra o filho do ministro eram crimes menor potencial ofensivo o que já era evidente desde que o caso veio a público agindo assim Sakaki nada mais fez do que cumprir uma norma editada pela própria PF eis que agora sem qualquer fato novo tenha sido trazido aos autos o novo delegado decidiu mudar a posição da PF e indiciou Mondavi a mulher e o gênero pela suposta auxilidade contra morais é difícil tirar a razão do advogado da família quando ele diz a este jornal que o inquérito com seus clientes lamentavelmente tem de ser revelado um verdadeiro vale tudo como o próprio delegado Tiago Rezende reconhece muito embora as palavras proferidas pelos investigados não possam ser ouvidas nas imagens contradiz o que foi dito pelos agressores como se vê portanto a nova conclusão desta feita desta feita favorável ao ministro Alexandre de Moraes ampara-se apenas a tão somente os interesses do magistrado não em prova concreta parece haver dois tipos de ritos de perseguição criminal no país olha isso aqui pessoal parece haver dois tipos de ritos perseguição no criminal no país um é destinado aos cidadãos comuns o outro aos processos em que o ministro Alexandre de Moraes figura como vítima nesse caso a ordem jurídica é reinterpretada conforme o freguês só isso explica as muitas excrescências que tem sido naturalizadas quando o ministro figura num dos polos da ação o magistrado por exemplo acaba de expedir mandatos de prisão preventiva contra dois acusados de ameaçar sua família no mesmíssimo feito em que corretamente se declarou impedido de relatar o que justifica essa bagunça o redidivo inquérito do aeroporto nem sequer deveria ter sido instaurado não fosse as vítimas quem são é improvável que Rusga tivesse chegado aos conhecimentos de uma autoridade policial e se tivesse dificilmente iria mais longe do que uma carraspana do delegado de plantão mas em se tratando do ministro STF em particular de Moraes tratado como a encarnação do anjo da guarda da democracia brasileira tudo muda de figura meu Deus isso aqui é muito forte pessoal isso aqui é muito forte e é o que eu falo pra vocês eu sei vocês cheguem e falam assim ah Fábio isso não vai dar em nada pessoal não podemos pensar assim nós temos que ver que a grande mídia começa a falar do Alexandre Moraes a grande mídia começa a mostrar o Alexandre Moraes e mais e mais e mais nós estamos vendo esses resultados então nós precisamos abrir os olhos torcer para que mais e mais casos como esse mais e mais jornais como esse comece a mostrar o que o Alexandre de Moraes realmente tem feito o nosso papel não é o nosso papel é esse é a gente mostrar a informação é você compartilhar essas informações é a gente mostrar para o maior número de pessoas possível quem é o Alexandre de Moraes os crimes que ele tem cometido e ele tem que ser impeachmado é o que eu falo para você em 2026 com a maioria no Senado nós teremos a chance de impeachmá-lo então todos esses arquivos todos esses pedidos de crime abrir crime contra o Alexandre de Moraes encaminhar a PGR tudo isso vai ser muito importante para que se nós tivermos a maioria no Congresso no Senado a gente possa impeachmá-lo então eu acho que vale a pena a gente continuar lutando por isso vale a pena a gente continuar acreditando não será da noite para o dia não é uma coisa que vai acontecer rápido nós sabemos o poder que eles têm então o que a gente precisa fazer é continuar trabalhando acreditando vamos acreditar vamos trabalhar vamos lutar mas com certeza iremos vencer nós precisamos acreditar pessoal preciso espalhar o seu papel é isso acredite no Brasil melhor e divulgue o vídeo dê o seu joinha se inscreva no canal nós temos três programas especiais esse aqui que é 22 minutos com o Fábio nós temos de manhã quer dizer uma da tarde se você quiser saber sobre os Estados Unidos uma hora da tarde eu faço uma live aonde é América em Foco então a gente ensina para vocês como é que a política nos Estados Unidos o que está acontecendo nos Estados Unidos quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos Trump vai ser preso não vai ser preso tudo isso a gente ensina lá e às 15 horas em um outro canal nós fazemos uma live do Aconteceu Agora tudo que acontece nesse momento no Brasil a gente tenta mostrar para você os acontecimentos atuais então acho que é importante você tentar participar desses três programas mas se você não puder não tem problema ao menos continue assistindo isso aqui 22 minutos quem é que está aqui e você ficou os 22 minutos bota uma mãozinha assim de oração e não esqueça ore pela gente Deus abençoe você Deus abençoe nosso querido Brasil e justiça seja feita nessa terra maravilhosa nossa Deus abençoe tchau tchau galera vejo vocês uma hora da tarde e não esqueça Obrigado.